Eu sou o Granny 5 para o Android, então saiu essa versão da Granny, onde vai ter para o Android, beleza? Vou estar deixando aqui no comentário fixado, se liga só como é que é o final e todo o Jump Square desse jogo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.